A morte do adolescente Eric Ataíde, de 16 anos, comoveu toda a região. O jovem era morador de Serra dos Dourados e através das redes sociais, familiares e amigos deixaram suas homenagens. O Núcleo Regional de Educação também publicou uma nota nas redes sociais dizendo que com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do jovem Eric Ataíde, estudante do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Lourenço Filho, do Distrito de Serra dos Dourados. Nossos profundos pesares aos familiares e amigos. De acordo com a SESF, Eric foi velado no Distrito de Serra dos Dourados e sepultado no cemitério municipal de Umarama. Fica aqui também nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste jovem que acabou perdendo a vida na manhã de ontem. Volto com você no estúdio, Tatu. Música 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 Música